Bom dia a todos. Venho aqui, hoje quinta-feira, dia 3 de junho, prestar a minha gratidão de coração por todos os amigos que oraram por mim, por todas as pessoas que lembraram de mim, gostam de mim, eu estou aqui nesse momento para agradecer do fundo da minha alma, dizer que sou grata a Deus, sou grata a todos, que sentem realmente nos 14 dias que eu passei, campina, o que é a vida? Foram momentos muito difíceis, mas em nenhum momento eu perdi a consciência de tudo que estava acontecendo. Não vou citar nomes porque não dá para citar, esse vídeo é para agradecer a vocês, por tudo que vocês fizeram e dizer que peço a Deus por cada um, que Deus abençoe infinitamente a família de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que não falte saúde, que não falte amor ao próximo, porque o que vocês fizeram por mim foi um gesto de grandeza, de amor, de caridade, de gratidão, porque as orações chegaram até a mim, e em nenhum momento eu desisti. Então, muito obrigada a todos, que Deus abençoe infinitamente. Minha legião de amigos, eu nunca pensei que eu tivesse tantas amizades boas, pessoas maravilhosas que ligaram, eu ainda estou respondendo a algumas pessoas, porque estou colocando meus pés no chão, então, gente, um grande beijo, muito obrigada por tudo, meu coração preenche de amor, de carinho, de afeto por tudo. Estou bem, vou retornar para casa em nome de Jesus, para continuar minha vida, Então, beijo para vocês, muito obrigada por tudo. Não posso citar não, porque não dá para citar, está certo? Então, se cuidem, que Deus está lá em cima, olhando por nós. Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe a todos. No fundo do meu coração, beijos de Luciana, beijos do Raul, da Lorena, do Raíl, do Azuleide, todo mundo que se preocupou comigo, que orou comigo. Não tenho palavras de agradecimento. Eu só peço a Deus todos os momentos da minha vida, porque eu vou levar isso aqui, ó. O resto da vida foi um ensinamento grandioso. Fiquem com Deus, certo? Beijo a todo mundo. Tchau.